A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Piauí, pangarão DJ Cláudio Mix I am a plateira, I know she calling, so what the fuck? I shoulda known that she stays a cheetah So here we are Mago B along, ringing in my head, like somebody said, don't you trust him, no Text him from his ex, what did you expect? Now you lying here, knowing where he goes Now we got that itch, thought my ears a bitch Same way that they gone, that's the way they go Now we got that itch, rewind in the picture Let go the alarm and the sirens go Let go the alarm I saw it coming, I let it go My cousin told me, I told you so But I was so intrigued by your style, boy I always been a sucker for a while, boy I'm better than this, I know my worth I might be gettin' what I deserve But I can stick with my heart, wait a minute What's done is done Let go the alarm, bring it in my head Like somebody said, don't you trust them, no Protecting from this ex, what did you expect? Now you're lyin' here, knowin' where he goes Now we got that itch, thought my ears a bitch Same way that they gone, that's the way they go Now we got that itch, rewind in the picture Let go the alarm and the sirens go Um cadão da GD, com Frank DJ no comando Com Frank DJ no comando Com Frank DJ no comando What did you expect? Now you're lyin' here, knowin' where he goes Now we got that itch, thought my ears a bitch Same way that they gone, that's the way they go Now we got that itch, rewind in the picture Agora você pode acompanhar o cadão GD som no nosso canal no YouTube O que eu faço a TV, DJ Cláudio Mix? Yeah, I can see the burning sky Yeah, I can see it coming closer Together we'll stay alive Yeah, I can see the burning sky Yeah, I can see it coming closer Together we'll stay alive Live forever, live forever And now we were broke Our pockets were filled with hope I hope we had enough We had enough, had enough For us Yeah, I can see the burning sky Yeah, I can see it coming closer Together we'll stay alive Yeah, I can see the burning sky Yeah, I can see it coming closer Together we'll stay alive Like, 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 like I can see the burning sky I can see it coming closer Together we'll stay alive I can see the burning sky I can see it coming closer Together we'll stay alive Live forever, live forever Now we walked out Our pockets were filled with hope We had enough, had enough for us I can see the burning sky I can see it coming closer Together we'll stay alive Live forever, live forever Yeah, I can see the burning sky I can see it coming closer Together we'll stay alive Live forever, live forever GeForce City And yet we're done Talk into the lives Of people who don't accuse us Be our hope We'll stay alive A theochemist We'll stay alive Oh is it coming closer Got back Out of patience Tired of waiting on night long Why we hesitating And if we can move it on So why, nobody, no need to say sorry Baby, it's our party tonight Yeah, we're just gonna start it So keep your eyes on me, baby You got fire inside I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop Baby, it's our time Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna be on top Cause we own midnight I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna dance alone It's our time Cause baby, it's our time I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop Why, 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 why Why we rushin' Maybe we could take our time My arms are open Even if the sun comes up, yeah I don't wanna lose this feeling, cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop Baby, it's our time Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna be on top Cause we on the night I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna dance alone Cause baby I know I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah No need to say sorry, baby, it's our party tonight Yeah, we're just gonna start it, so keep your eyes on me, baby You got fire inside I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop Baby, it's our time Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna be on top Cause we all wanna be on top I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna be on top Cause baby, it's our, yeah I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna stop I don't wanna, 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 I don't Pancadão GT Som No comando do seu Ciber Eletrônico Ciber Eletrônico Ciber Eletrônico Ciber Eletrônico Ciber Eletrônico Agora você pode acompanhar o canadão de edição No nosso canal no YouTube, inscreva-se no canal No nosso canal no YouTube, inscreva-se no canal Tchau 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 Pancadão GT Som A pressão sonora mais respeitada no Piauí DJ Cláudio Mix É potência Pancadão GT Som Tchau 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 Não vou sair, não vou sair Eu nunca vou fazer isso Não vou sair Não vou sair Eu não posso ir Eu não posso ir Eu não posso ir Acesse nosso canal no Youtube Inscreva-se Não posso ir Eu não posso ir Então eu vou dar a culpa Mas eu não posso acessar Música I am lost, I am vain I will never be the same without you Without you Without you I am lost, I am lost, I am lost A maior estrutura reggae do Piauí Bancadão GD Son DJ Claudio Mix, TV Potes Bancadão GD Son You got blood on your hands, how do you plead? Boy it's like treason how you're treating me It's eight Mondays in a row, nine days of the week These tantrums been old, I'll bet it's no sweet You're killing my vibe And always words cannot describe But I'll try, I'll try You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N You put the over and over Put the X in next Ain't no I in trouble Just the U since we met Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N Cause you're toxic, boy I ain't even gonna try to find the G-O-O-V-E-N DJ Claudio Mix Bancadão G-O-O-V-E-N Bancadão G-O-O-V-E-N Bancadão G-O-O-V-E-N Bancadão G-O-O-V-E-N Bancadão G-O-O-V-E-N Bancadão G-O-O-V-E-N I don't know how I'm running around around I'll make you cry when I'm running around Aw You could've blessed me when I broke your palm You could've told me that you fell alone Tchau Take me back cause I wanna stay Save your tears for another day Save your tears for another day Save your tears for another day Bancadão da GD com o frango DJ no comandos Made you think that I would always stay I said something that I should never say Yeah, I put your heart like someone needs a mind And now you wanna love me for a second time I don't know why I run away Oh girl, I make you cry when I run away Girl, take me back cause I wanna stay Save your tears for another I realize that I'm much too late But you can search someone that I would never say Oh girl, I don't know why I run away Oh girl, I don't know why I run away Oh girl, I don't know why I run away Oh girl, I don't know why I run away I don't know why I'm much too late I'm much too late I'll make you cry when I run away I'll make you cry when we run away I'll make you cry when I run away Save your tears for another day Save your tears for another day Amém. Amém. Querendo ficar de vez, já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou, e cara otário, vacilão, esse infeliz não te merece não. Por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez, já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor, 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 não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou. Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou, e cara otário, vacilão, esse infeliz não te merece não. Por isso eu cheguei, por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez, já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor, 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 não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor, 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 não sou esse palhaço que só te enganou. O que é sucesso? O que é sucesso? O que é sucesso? Não é o banheiro, já no genção. Niquei claro que homens, bebê Pó Mexe. Meu pedacinho pegado e porco colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito, fedaço que a vida de felicidade. Vem matar logo desse beijo, faz isso, vaqueiro pra liberdade Vem matar logo de beijo, quando te beijo acabo com a saudade Tô querendo te beijar e vou, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, eu tô, tô, quero sempre ser o corpo do meu Tô querendo te beijar e vou, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, eu tô, tô, quero sempre ser o corpo do meu Agora você pode acompanhar o Ficadão de Pessoa no nosso canal no YouTube Inscreva-se já Meu pedaço de pecado, corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo desse beijo, faz isso, vaqueiro pra liberdade Vem matar logo de beijo, quando te beijo acabo com a saudade Tô querendo te beijar e vou, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, eu tô, tô, quero sempre ser o corpo do meu Tô querendo te beijar e vou, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, eu tô, tô, quero sempre ser o corpo do meu Tô querendo te beijar e vou, teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez, eu tô, tô, quero sempre ser o corpo do meu Bancadão GD Sol, a número 1 de Piauí A pressão, a qualidade e a energia da melhora Te beijar e vou, teu beijo me enlouquecer Hell, oisse Jackson, oinctions blockade Chos ver, baby, baby, baby DJ Cláudio Mix Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de amp feels Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos e fatos, tudo quebrado Bancadão, GD, só é o que fazer Um pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu me escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu me escuto Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que fazer Um pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede E eu atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Chega lá, após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Estrepa-se já Bancadão de pessoal, amando o meu Piauí Bancadão, GD só, GD só A potência do rap, sem limite DJ Claudio Mix Ela fala que quer que eu sou criminoso Ela quer das orações, eu sou criado tudo Ela fala que me ama na família Que vagabundo, não se apaixona Mas se fola, se é o bicho Poco, fuda comigo Tô vindo de contigo Tresão, que perigo Ela gosta de bandido Meu bicho é envolvido Que patricinha duvida Que entra no carro Bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto Pela do Rio do Dio Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade batendo meu pinto Dos cria que não estão mais aqui Os cria que não estão mais aqui Aqui Diferenciado Muito avançado Ela sente o faro e quer Entra na minha santa fé Eles fica a ponto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé E fuga de nada Realizinho, amor Favela, chique Empilhão, nas gada Enquanto na blitz Os caninha, bola Sempre me perguntar Se no carro tem cara Pode revistar Pois não me fala Calda, quitado Vai arrumar nada Me libera logo Quero ir nas gada Minha vida é muito tensa Varas revoada Eu já tô atrasado Pra festa privada Então deixa Deixa eu treinar o passar Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade batir no meu peito Os cria que não estão mais aqui E você, meu querido Zá Toda do mundo Cada um cheiro de volta Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade batir no meu peito Os cria que não estão mais aqui Aqui Alvo de inveja Alvo de inveja O teu sonho E das tuas amigas Mostrei na prática Como se faz Dei a volta Por cima Me lembro de todos Que riram de mim Quando eu comecei É o mesmo que quer Meu lugar Aos o fluido que eu conquistei É Meio quilo de ouro no meu pescoço Bebe Me dá fruto Banco de coro Meus dois cria Eu também bato e morro Fora da lei Se não quer problema Então deixa o bem caro passar Se me falar que depende Então tá na peitada Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar Porque Tá na parte dele Jipe permanece essa Pancadão da GD Com o Frank e o Jay no comando Com o Frank e o Jay no comando Essa liga Vizade com quem estão privados Dili Saudade batir no meu peito Os cria que não estão mais aqui Aqui Agora você pode acompanhar o Pancadão GD Som no nosso canal no Youtube Inscreva-se já Tchau 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 Tchau